A CIDADE NO BRASIL 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 E É POR ISSO QUE NÃO VAMOS CORRER VAMOS SEGUIR COM CALMA E ACAVAR COM ELES QUEM TÁ COMIGO? VOLTA VAI TER QUE ESPERAR SIM PARA FRAG FUMILHE A ELE SEU FIM CHECOM TEM MUITO LUGAR TEM MUITO LUGAR PRA SE ESCONDER QUEM TENTAR ME PEGAR NO MEU PREGRO VAI TER COMIGO MUITO MUBA NELES TOQUE HA! LEIS DA ACQUDIÇÃO E UM ESPAÇO A VÍCIO QUANDO ATACADO SEM PROVOCAÇÃO VOCÊ TEM DIREITO DE REINVIDICAR SPORES DE BATALHA VÃO SER SERES A GENTE PROVOCOU ELES PROVOCARAM ANTE VARIO VESES VAMOS 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 V shrubba A A VAMOS 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 A gente está mesmo indo na direção do Oros? Talvez não seja uma opção de verdade. Boa ideia, parceiro. O que conseguimos? Temos que voltar aqui e encher o compartimento de carro. Venderam minério no Mercado Negro. Pagamento por um serviço bem feito? Por mim, parece justo. Bom, não temos como saltar. O Peter vai dar um jeito. Ele vai? Peter Quill possui as armas mágicas. Somos inspetores. Mostre os documentos de Ducaribus a barrigar. Traga! Arte! Cureira! Cureira! Não retrovar! Eu só quero espaciar os peitos na cara dele. Se é que ele tem um cara, né? Eu só quero arrebentar aquele Espeptor Galáctico à moda espartói. Estão mortos. Correto. Já sabe o que fazer, Quill? Acabei de ter uma ótima ideia para distrair o Reiki. Ah, pronto. Drax, dá para fingir um ataque cardíaco? Não. Essa bancada está meio suja, mas eu faço minhas melhores obras com ferramentas sujas. Alguém tem um pente? O Peter, provavelmente. Por quê? Para ver uma isquipe. E aí, olha. O sinal do canal Adam Warlock chega até aqui. Falando no Lourinho, deve estar logo do outro lado daquele exército gigante de robôs assazinos. Você está de brincadeira? Eles o trancaram com um escudo de fé. Vocês acham que dá para desligar como fizemos em lugar nenhum? Vale a tentativa. A afronta da Igreja Universal da Verdade não será tolerada. Autorizado o uso de força letal. Redição não será uma opção. Ai, Flak. Eles voltaram. Eu sabia. Acaba com eles, mente global. Guardiões da Galáxia. É imperativo que evacuem esta nave. Antes de dispararmos sobre ela. Calma aí. O Adam Warlock está aqui também. Incorreto. Adam Warlock morreu na Guerra Galáctica. Ele está aqui. E está vivo. Ele ainda está vivo, né? A Igreja raptou o Deus Dourado. Temos que libertá-lo. Vocês mesmos disseram Adam Warlock que é o único que pode deter a Igreja. Muito bem. Vamos nos concentrar em reduzir as forças de apoio. O Adam Warlock... O Adam Warlock... Depressa, Guardiões. É... Tem uma pedra no meio do caminho. Venha exterminar... Todo o potencial destrutivo... Da força nova. É isso aí. Caramba! Isso aí vai ser difícil de consertar! Estão caindo que nem moscas. A mente global desfriará sua palavra? Eu nunca fui confiar muito na mente. Acalma, vou destruir. Parte pra cima, grandão. Pode dar mais uns tiros neles, só pra garantir que não vão voltar. Mão da ver, Tati! O robôs até nós sucumbiu à nossa força. Nem quero que tivesse tempo pra pegar essas peças. A sua eficiência é estranhamente bonita. Até mais, otário! Ali! Ali! Espera, estou chamando uma carona para a gente chegar no Douradinho. Vê se agarra direito, hein? O drone, não o Douradinho. Grande unificador. Flaque, pessoal, abaixem! Finalmente veio confrontar o prisioneiro? Castigá-lo por ter decaído tanto? Cale a boca pelo menos uma vez! Minha mira está livre. Não, não podemos arriscar uma luta daqui de cima. Você aparece bem na véspera da nossa ascensão. Para quê? Tomar tudo de nós mais uma vez? Eu? Me diga o que eu já tomei. Minha fé, e não só ela. Você abandonou o rebanho, a própria igreja que me ajudou a criar. Deixou que acreditássemos que nosso Deus morreu. E com você, toda esperança de reaver aqueles que perdemos. Eu pensei que... Você me prometeu, meu filho. Eu prometi apenas parceria. Você buscava sujeição. Meus erros foram muitos, mas sua... Obsessão não está entre eles. Chega! Chega disso! A verdadeira hospedeira divina aguarda. Você não passa de uma casca. Uma sombra. Mas até mesmo você sentirá a luz. Me ouça. Pare este horror. Raker! Raker! Guardiões. Libertem-me. Raker está preparando o ritual de restauração agora mesmo. Rock, consegue soltar ele? Na marra! Não me diga. O Raker é mais poderoso do que você poderia imaginar? Não há por que ponderar possibilidades passadas, filha de Thanos. Logo a fé fervorosa fluirá, alimentando o demônio que há a vida. Nem a pau. Juntos a gente consegue impedir isso. Certo? Beleza, gente. Vamos lá. Venham. O tempo não tolera tolos. Eu ainda posso prender ele de novo. Nem me tenta. Se magos obtiveram uma forma física, seus desejos insaciáveis vão consumir toda a criação. A menos que você coma o magos antes. Simplificando bastante. Temos que cortar o domínio da entidade sobre a garota. Mas o quanto da Nikki vai permanecer? Se sua luz vive, ela está perdida. Dissolvendo-se em sonho, descartada. Um sonho agradável. O Drax estava mergulhado na promessa e nós conseguimos tirar ele de lá. Eu teria ficado com os fantasmas da minha família se vocês não tirassem. Magos mantêm. E no Katatiano preso. Mas com um mero fragmento sinistro. Uma infiltração de si. A menina abriga a entidade inteira. Você não... Foi eu. Fim do mundo aqui, lembra? Depressa, bora! Regozijem-se. Vocês chegaram a tempo para o milagre. Grande Unificador. Eles têm que testemunhar. Você cuida disso? Com certeza. Regozijem-se. 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 A... B... 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 B. Senhora, resista à dor! Cumpra a promessa! Seu monstro! Mantis! Mantis, eu vou te arrebentar! Crude, vê se consegue... Peter! Podemos salvá-la!